Já está disponível para a comunidade o novo sistema online para agendamento da vacina contra a Covid-19. A ferramenta vai reduzir filas e facilitar o acesso dos grupos prioritários. O primeiro passo é acessar o site agendamento-vacina.itajaí.sc.gov.br. Inicialmente é necessário fazer um cadastro informando os dados pessoais. Será preciso também criar um usuário e uma senha para ter acesso ao sistema. Após realizar o cadastro, é hora de agendar sua vacina em um dos polos disponíveis no município. Selecione qual das duas doses deseja tomar e verifique as datas em aberto. Depois, clique em Salvar. Os agendamentos ficarão disponíveis conforme a quantidade de doses recebidas pelo município. Se a sua faixa etária não estiver contemplada no momento, não será possível agendar. Após finalizada esta etapa, anote protocolo de atendimento, data, horário e local de vacinação. Chegue no dia e na hora marcados e evite aglomerações. Cada polo terá a lista dos pacientes agendados previamente e poderá solicitar documentos de identificação. Em caso de dúvidas ou dificuldades, faça seu agendamento pelo Alô Saúde Itajaí. 0800-642-5500. Fique atento ao site e redes sociais do município de Itajaí para saber as próximas etapas da vacinação contra a COVID-19. E atividade... ... Legenda Adriana Zanotto